Eu chamei a repórter Alessandra Garcia para falar de uma tentativa de homicídio que um homem quase morreu esfaqueado na cidade de Manhuaçu. Teve aquele homicídio que o Ivan falou. Alessandra, agora você fala com o seu áudio restabelecido sobre essa tentativa de homicídio. Boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que acompanham o BG conosco. Ô, Saulo, a vítima é um homem de 40 anos. Esse homem, ele teve sete perfurações, sete facadas, e isso durante a madrugada de hoje, conforme o boletim da polícia militar. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, encaminhado ao hospital, e conforme o laudo médico, ele está fora de perigo. A polícia apurou que essa tentativa de homicídio aconteceu um tempo depois que um suspeito, que um homem, foi até a casa dessa vítima, e lá, então, houve uma discussão e as facadas, então, teriam acontecido. Alguns moradores disseram à polícia que ouviram muito barulho e, então, foram até a casa para saber o que estava acontecendo. E lá, então, chegaram no momento exato em que esse homem, né, esse criminoso, dava as facadas ali e esfaqueava a vítima. Esse homem fugiu, apesar que os moradores tentaram o conter, mas não conseguiram. A polícia continua no rastreio, continua a procura desse homem e solicita também que qualquer informação pode ser enviada à polícia militar por meio dos canais 181 e também 190, canais de denúncias que podem ser feitas de forma anônima. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra Garcia. Muito bem falado. Canais oficiais da polícia para que a população contribua se souber alguma informação dessa tentativa de homicídio.